Música Marques, contabilidade e assessoria, telefone 3332 0580 A associação de moradores do bairro Bela Vista deu mais um passo para a criação do núcleo de defesa civil Na noite da última terça-feira a entidade realizou uma nova reunião com a comunidade e representantes da defesa civil para a eleição dos membros do núcleo Nós vamos debater estratégias de ações para casos emergenciais Quando der alguma catástrofe vamos saber a quem recorrer, que pontos de abrigos que nós teremos Vamos procurar armar estratégias de ação para o nosso bairro Durante a reunião foram transmitidas ainda informações sobre o funcionamento da defesa civil e medidas de proteção para o bairro Esse núcleo junto com a comunidade ele é responsável por várias ações desde a identificação de áreas de risco de locais inadequados para moradia Locais que são atingidos por enchente Esse núcleo é a ligação da defesa civil com a comunidade e com o sistema nacional de defesa civil Os moradores ressaltaram a importância de se realizar obras de drenagem pluvial para que se previna as enchentes no bairro Para a associação de moradores a obra principal é a do esgoto da rua Amazonas Que é, segundo eles, a área mais crítica de alagamentos no Bela Vista A necessidade vai ser uma programação que deveria ter sido já realizada há muito tempo A drenagem das águas pluviais que vem e depois o bombeamento quando há uma enchente do rio Itajaí a sul E vão ter que ser tomadas medidas pela população e através de legislação Para que sejam contidas as águas pluviais, torrenciais, através de reservatórios, nas residências e nos prédios O que já deveria ter sido implementado há muito tempo Música Música